E o meu, a minha semana, essa semana tá meio aqui corrida, vocês sabem porquê, né? Minha minha vida é, vou viajar, vocês sabem que vou viajar, tá se aproximando aí a reta final da fazenda E eu vim aqui com a... Ai, Ju, oi, oi, oi Ela vai botar aqui meus cílios, que eu quero chegar lá bem, né? Bem menininha, né? Uma outra pessoa, né? Mas vamos, ó, como tá, depois eu mostro depois Eu espio antes aqui, ó, e depois eu mostro depois Bora lá Terminei, gente, tá pra isso Depois eu mostro as fotos, tá, minha gente? Do antes e o depois Mas vocês já vão perceber a diferença, pelo amor de Deus, no outro cílios que eu fiz pra isso agora Olha pra... Olha, ela foi botar salto Pra fotinha, né, Ju? Pra tirar foto, agora espia pra mim Olha aí, minha gente, todas que jogada, ela aqui, toda no salto, toda chique Minha gente, o nome dela é... Eu disse Tainá, não foi? Foi Tainá Tainá Mas tá valendo, tá? Mas tá valendo, tá, minha gente? Minha gente, toda largada e a menina toda bonita É eu, hein? Minha gente, eu já tô me sentindo uma nova mulher Olha, foca nos meus olhos Minha gente Já muda, né? E como muda, viu? Menino Tô adorando, eu tô amando Ai, vou dormir, cheguei, fui fazer almoço Porque quem vê close não vê os cordes, né, minha gente? Sou uma dona de casa, agora vou fazer almoço Agora vou tomar um banho e vou dormir, né, minha gente? Pegar, ligar o meu ar Tirar a tarde pra dormir, porque eu não vou pra academia jamais Meu olho ainda tá meio agitadozinho Mas não foi nada por causa do cílios, ó, minha gente Já tava Já tava, tá? Eu tô botando colírio, mas não tá resolvendo Vou ter que procurar um oftalmologista Mas é isso, vou dormir, tá? Ai, minha gente, já tá chorando Porque vai doar o gatinho, olha Quantas semanas ele tem aqui? 15 dias, né, Bruninho? Nossa, tem uma aqui Não, tem 15 A gente pegou naquele dia que foi pra Da Dani Bond 15 dias, minha gente, vai fazer, olha Por ele encher a casa todinha Que não tinha nem lugar pra gente dormir De gato Ai, minha gente, ele chora já, viu? Tá já chorando Porque vai levar o gatinho, minha gente Vai pra uma criança autista Ó, é pronta, tá vendo? Ele vai ser bem tratado Vai fazer feliz uma criancinha Ele tinha um, aí fugiu Ô, meu Deus, que dó Pô, ganhou outro agora E vai ficar feliz E o gatinho e a criança, minha gente Já vai, vai, Bruninho Não chore, não Amém Amém Obrigado.